Não teve amor, Gabriel, saiu daqui, olha 11 horas e 54 minutos Olha, vai dar meio dia daqui a pouquinho Eu quero saber o que tem pro almoço aí na sua casa Manda uma foto da sua comida aí 994217147 Eu quero saber o que você tem pra comer Porque aqui eu já sei o que eu vou comer daqui a pouco, viu? Porque o nosso quadro de menu saudável tá no ar Vai chegar Ela já trouxe o prato pronto, eu pedi pra Jonathan esquentar Porque eu não vou comer a moqueca de banana fria, que não tem graça Lá vem o Jonathan já com a comida quente É verdade Vamos lá Vamos lá então, gente Isso aqui é uma moqueca de banana Moqueca de banana Pacovan verde, tá? Então você vai escolher uma banana verde, Pacovan Que todo mundo conhece, né? E aí nós vamos... Receita barata, é importante que você diga Receita super em conta, todo mundo conhece aqui a receita Ou a banana Então nós vamos pegar a banana, nós vamos cortar em rodelas E vamos cozinhar Ou então você pode cozinhar na hora aqui, quando for fazer Tem que ser bem verdinha É, bem verdinha Tem que ser muito doce, gente Isso mesmo Pra não ficar doce Tem que ser verde pra não ter um sabor doce, tá bom? Então nós vamos começar como? Nós vamos começar aqui, massa É com o alho, tá? Aqui, o carlinho e o cháquina Vamos começar com o alho na panela Tá? E depois nós vamos colocar um pouquinho de azeite A quantidade O alho é um dente de alho Um dente de alho amassadinho Amassadinho Ou se você quiser mais Depende do gosto de cada pessoa, tá? Tá Eu gosto muito doce Um fiozinho de azeite Olha, já tá aqui o nosso azeite Tá? Porque nós vamos usar o azeite de dendê Porque a moquerca O prato dela, Márcia Tipicamente, né? A gente usa o azeite de dendê Ó, receita toda aqui do lado Que o Cris Loureiro tem todo o trabalho pra poder fazer Vai anotando aí Quem tiver dúvida com relação à receita Manda pelo WhatsApp ou manda pelo Facebook A gente tá ligado aqui É verdade Tu colocou azeite Colocou o alho E agora tá colocando o dendê Agora eu tô colocando o dendê aqui Que é pra poder ficar com a cozinha da moqueca Tá? Nós vamos refogar isso aqui E aí eu vou colocar aqui o sal E o sal é a gosto, tá? Você vai usar o sal a gosto aí na sua casa Eu tô usando o sal do Himalaia Rosa Tá? E em seguida, Márcia Eu vou colocar aqui a cebola Estou usando uma cebola roxa Tá? Mas você pode usar a cebola que você tiver em casa Agora, Ed, a cebola roxa ela é mais saborosa do que a cebola branca? É, é bem mais saborosa Eu adoro cebola roxa Eu acho muito saborosa Qual é a diferença? Tem uma diferença assim de vitamina, nutriente, alguma coisa ou não? É a mesma coisa, só é o sabor que é mais apurado É, eu acho que o sabor é mais apurado É mesmo, mesmo, mesmo nutriente É só os mesmos nutrientes, só que o sabor é mais apurado Aí nós vamos agora colocar a banana Aqui é a banana que eu já cozinhei, já trouxe cozida Essa banana já tá cozida Essa banana é cozida, mas você, na hora de você fazer, pode colocar ela crua Porque ela vai cozinhar no fogo lá na sua casa Ah, ela pode ir crua Crua, que aí você vai cozinhar com tempero, tá? Já com tempero em casa Essa aqui eu já trouxe pra adiantar, pra poder não demorar muito aqui, né? Porque nós temos um tempo corrido, né, Ginecita? Não, mas hoje ele vai te dar muito tempo Ah, ele vai me dar muito tempo Vai, que bom Fica à vontade Opa Se eu sair nem tão cedo daqui hoje Então, gente, olha, nós vamos fazer isso aqui, ó Tá? Refogar aqui a nossa banana E ela já tá quase boa aqui, eu vou deixar ela refogar bem Aumentar aqui um pouquinho de fogo pra ser mais rápida A Ed é muito... a Ed sabe... a Ed traz todos os instrumentos de trabalho dela, minha gente E aí... Um golzinho aqui, ela aumenta a temperatura pra poder cozinhar mais rápido É, mais rápido Ok, vai lá Aí nós estamos vendo aqui, né, o Carlinho tá mostrando Olha, ela tá um pouquinho branca Aí eu vou dando a cor que eu quero Se eu quero um pouquinho mais amarela, eu coloco mais o azeite de Dendê Tá? E eu quero um pouquinho mais amarela pra ficar com aquele... Aquele... aquele visual, né, de... De moqueta O Carlinho tá estatalado, Cris O Carlinho tá perguntando se... O Cris tá me perguntando se o Carlinhos está bem Se eu dizendo que não, ele está estatalado Não pode, porque não pode cortar ali a câmera, né? Que eu já ia pedir pra um mostrar ali pra Carlinho Mas não pode, porque a câmera não tá aqui mostrando a gente É, a Carlinhos... Vou chamar Carlinhos aqui Pronto, gente, olha aqui a nossa moqueca Aí a gente coloca a água O que que tu colocou depois aí que eu me perdi? Eu coloquei um pouquinho mais de Dendê Do Dendê, ok Aí eu tenho a água aqui Vou colocar um pouquinho mais de água aqui na nossa moqueca Ela queria um pouquinho mais amarelinha essa moqueca E ela colocou mais Dendê Isso, um pouquinho mais Dendê Fora que fica com aquele gosto mesmo de moqueca, né? O Dendê fica... é imprescindível o Dendê pra fazer a moqueca Aí, Márcia, o segredo, né? Pra ele ficar com o caldo encorpado Mais grossinho Nós vamos usar aqui a farinha de mandioca branca Posso ir aqui? Todo mundo pode? Não Nós temos farinha de mandioca, né? Que nós fazemos a farofa, né? Isso De macaxeira Aí nós vamos colocar um pouquinho da farinha Na nossa moqueca Tá? E aí ela vai encorpar Vai ficar um caldinho grossinho Pra... Que vai ficar como se estivesse colocando Porque na moqueca tradicional do peixe, né? Essa farinha a gente peneira Ou ela vem como vem no pacote ou não tem problema? Não Eu tô vendo que ela tá bem fininha, né? Eu triturei Isso que tá perguntando é Cristiano Loureiro Ah, que legal Que ele tá interessado na receita Cristiano Loureiro Então, nós vamos colocar... Eu triturei, viu? No liquidificador pra ficar bem maciazinha Não sei Bem fininha Olha só comida saudável Olha aí, gente Como tá muito bonita a nossa moqueca E aí eu vou... Ed, me dá aqui Isso aqui tem que ficar assim grudada mesmo, né? Não, ela vai já de... Ela vai de grudada Ah, tá É porque ela vai começar a cozinhar Porque a gente tá com pena, né? E aí, olha Eu mexo logo assim Pra jogar pra fora da panela Né, Ed? É verdade Aí a gente tá jogando com todo carinho Aí eu já quero mexer assim Que é pra poder jogar Que é pra poder tirar a cebola do fundo Assim, olha É, né, mãe? Misturar aqui, ó Aprende comigo, Ed Tá bom Pode mexer Aprende comigo, tá bom? Vai, Ed Coloca mais Vamos finalizar aqui Com os nossos pimentões Eu tô colocando aqui Pimentão vermelho Viu? Pimentão vermelho E eu vou colocar aqui Ele é um vermelho com verde Esse pimentão E eu vou colocar aqui Ele é curta cor, Ed Ele é curta cor Lindo, né, gente? Olha, a comida vegetariana Ela é linda E super saudável Isso que é muito bom Eu sou defensora da comida vegetariana Nós estamos trazendo sempre aqui pra vocês Aprender uma receitinha Pra que você possa estar aí colocando no seu cardápio, né? Na sua casa Mudar um dia, né? Tira assim um dia pra comer A segunda-feira É, a segunda-feira sem carne Vou fazer uma receitinha lá do programa agora Pra que a minha família tenha mais saúde Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês Vai fazendo essa substituição Fazer a segunda-feira sem carne É o que é de up na moda Não é calça flare Entendeu? Não é laranja É fazer a segunda-feira sem carne É moda fazer a segunda-feira sem carne Pessoal que a Délia é moda A gente apela aqui, né? Pra dar uma economizada nos animaizinhos Olha, são 12h01 Você que tá aí ligando Olha, o horário do almoço, né, Márcia? É hora do almoço Você que tá ligando o seu televisor agora A gente tá preparando uma super moqueca vegana É uma moqueca vegana É uma moqueca de banana verde A banana tem que tá bem verde Vou pedir mais uma vez pro Cris Colocar a receita aqui pra você anotar Isso mesmo Ah, tá chegando foto já de quem tá em casa almoçando Coloca a foto aí Deixa eu ver aí Enquanto a Ed mistura Olha, que legal Olha, Ed Olha que legal Ai, que delícia Com macarrão Ih, é macarrão Olha isso, gente Eu posso já mandar a minha foto do meu almoço também? Vou mandar a minha foto do meu almoço aí? Vai, Ed E aí, gente Nós vamos finalizar aqui com cheiro verde Tá? Já estamos finalizando aqui nessa receitinha O cheiro verde, ele dá um gostinho de peixe E aqui, né? Nós estamos finalizando a nossa receitinha E nesse final de semana Já posso falar da foto? Agora eu acho impressionante a Cris Loureiro Dizendo pra mim bem assim Até porque se colocar o cheiro verde antes Ele resseca muito, né? É É bom sempre finalizar com cheiro verde Olha o Carlinhos conseguiu pegar o ângulo ideal Carlinhos acordou da fome Ai, que delícia Carlinhos adora quarta-feira, né, Carlinhos? Carlinhos adora quarta-feira É verdade, ele gosta mesmo Olha isso, gente Olha como tá lindo, gente É porque não tem cheiro ainda o televisor, gente Pra você saber E aí você, então, na sua casa Manda foto, você que tá em casa, viu? Você pode colocar o sal a gosto Você coloca E aí, gente, a nossa moqueca está deliciosa Já tá pronta, Ed? Já tá pronta Aí eu vou finalizar, Márcia, com azeite Porque é uma delícia a gente finalizar com azeite E você que tá em casa, tá comendo o que agora? Manda logo a foto que daqui a pouco eu vou dar uma olhada na sua comida Porque eu vou comer moqueca de banana Olha que lindo, gente Eu vou comer moqueca de banana Márcia, eu tava esquecendo também de um ingrediente muito importante Que é o coco, leite de coco Olha aí, ó Leite de coco não pode faltar nessa receita, gente E não tem problema botar agora, não, né? Não, não tem Precisa do leite de coco Toda moqueca tem que ter leite de coco Não tava lembrando, mas acabei de lembrar aqui Olha, você que tá aí do outro lado, não se esqueça que a gente também no dia de hoje No menu saudável também tem o nosso quadro agora premiado Que são dois almoços lá no Ed Sabor Natural Lugar de alimentação saudável Então você vai ligar 3307-3950 na hora que eu disser alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Agora coloca as fotos do almoço do pessoal de casa aí Coloca aí Deixa eu dar uma olhada aí nessa foto Olha que lindo Feijão, arroz, batata palha, salpicão, vatapá Isso aí é comida de domingo Essa comida é de domingo Olha a lasanha do dia aí, minha gente Presta atenção Olha esse peixe Olha esse peixe Agora vou me servir da lá Posso servir, diretor? Pode, pode Ah tá Não, mas eu posso O diretor não sei Olha isso Tem gente ligando pra falar do almoço, é, diretor? Olha que legal Gente, olha Ah não, pra fazer o agora premiado, né? Pode fazer em casa essa receita que vocês vão gostar muito E aqui tem tomate, Ed Pode botar tomate também? Pode, pode colocar tomate É, Ed É como se fosse uma caldeirada de peixe Segura aí, tá? Eu quero mostrar a minha foto lá Mostra a foto, cadê a foto? É, cadê a foto? A gente vai mostrar que horas a foto dela Esse que não expõe daqui a pouco Diz aí Ah, liga a... Ai, que coisa chata esse menino A gente vai lá pro Jorge Teixeira Pra fazer o nosso agora premiado Tu que vai fazer, tá? Tá joia Diz alô, vai Alô? Alô? Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável Isso, parabéns! Não, Ed Obrigada Não? Ganhou! Ai, Juliana Agora Parabéns! Parabéns! Quem tá falando? Fabiana Fabiana, você tá falando do Jorge Teixeira, né Fabiana? Isso O que você tá fazendo pro almoço aí, Fabiana? Arroz com frango Risoto de frango, Fabiana Tu tá fazendo risoto de frango, Fabiana Vamos falar assim? Que amo, sua linda! Que linda é você! Mande uma foto do seu risoto de frango que eu quero ver Mande pra gente, arroz com frango Tá bom? Fala com a nossa produção, você vai almoçar com você Quem tá em casa contigo agora? Fabiana, não me abandona! A produção já pegou a ligação de Fabiana Fabiana, quem tá em casa contigo? Eu tenho três pilhas Quantas? Eu tenho três pilhas Três? Três! Tá show! A gente vai dar um jeito pra almoçar todo mundo Vai levar você e vai as três pilhas almoçando na Ed Porque hoje eu tô gaiata Tá bom? Muito obrigada Fala com a produção, Fabiana, pra combinar direitinho, tá bom? Fala do curso aí, fala Então, gente, olha esse final de semana Olha, nós vamos dia 22 de abril Nós vamos ter novamente uma oficina de culinária vegetariana Lá no Ed Sabor Natural Você que gostaria de aprender a fazer mais pratos vegetarianos Você é nosso convidado Então entre em contato conosco Se inscreve e participe no dia 22 de abril Lá no Ed Sabor Natural, tá? Então nós vamos ensinar várias receitas super saudáveis e deliciosas Márcia Agora, é prático? A comida é prática, né? A comida é muito prática Já até finalizei aqui o prato E aí, no final de semana, né? Que eu ia falar No final de semana, eu estive lá no Coroado ensinando Tinha umas 35 pessoas, mais ou menos Eu ensinei, olha, eu tirando foto aí com eles, Márcia Então eu quero mandar um beijão pra todos Ensinando comida saudável e barata Isso mesmo Comida saudável Não é caro Tem pratos caros como no tradicional, né? Tem pratos mais caros e mais em contas, mais baratos Nós levamos o mais em contas, que é pra comunidade ali Ter acessível pra que elas possam também fazer Olha, deixa eu dizer uma coisa pra você A gente fez uma receita hoje com banana Pacovan Quanto é que é uma banana Pacovan? É mais ou menos um real Um real ou dois reais Então foi muito barato E tem outras receitas que no curso da Ed vai se dar A gente vai trazendo pra você que tem do outro lado Obrigada, Ed Obrigada a você, Márcia Doze horas e oito minutos Eu quero saber o que o Emerson vai comer hoje lá no Ouro Verde E eu tô indo na minha casa agora Emerson Santos É contigo Isso mesmo, Márcia Estamos ao vivo Porque agora chegou a hora A hora é agora Já tem uma telespectadora aqui Que assiste a nossa programação Todos os dias Pode subir? Pode subir Tem cachorro não? Tem não, né? Então pronto Vamos lá, Rui Vamos subir aqui Estamos aqui no bairro do Ouro Verde Esse bairro já existe há 31 anos E olha, vou te falar uma coisa, viu? É um carinho, é um amor, é audiência Número um aqui do programa da comunidade Tudo bem, Cacenhora? Tudo bem Qual é o seu nome? Sandra Sandra Lúcia Sandra Lúcia Olha aí, estamos ao vivo ali na TV da dona Sandra Lúcia, né? Olha aí Olha aí, Rui Agora olha só os mimos aqui que ela tem na sala dela Olha aí, olha que bacana Tem uma foto aqui Olha aí, outra foto aqui também É o esposo, né? Olha o esposo aí, o casal O casal 20 Isso mesmo Você mora há quanto tempo aqui no bairro? Ah, já moro 10 anos 10 anos, né? 10 anos Você sabia que o bairro tem mais de 20 mil pessoas? Sabia Mais ou menos, né? Você sabia que esse bairro já existe há 31 anos? Glória a Deus, velho É, sério Isso mesmo Quem é a menina? É minha filha, vem cá E aí, menina, tudo bem? Tudo Como é o seu nome? Cassiane Cassiane, cantora? Em nome de Jesus Tá certo Ué, ninguém come nada aqui, gente? Nessa... Tá cedo? Tá cedo já Ah, tá, já almoçado Até o quarto a gente... Olha, até no quarto aqui tem audiência também garantida do programa da comunidade É isso mesmo, gente E olha, dona Sandra Esse quadro tem um oferecimento muito especial da loja de variedade Salmo 91 São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus Onde a senhora pode encontrar de tudo pra sua casa em um só lugar Não é bom, né? Ótimo É ótimo É ótimo O dia das mães E você tem um presente certo e ideal Lá nas lojas variedade Salmo 91 Aqui tem muito mais pra você e pra toda a sua família Agora valendo aquele presentinho ali da loja variedade Salmo 91 E do programa da comunidade Programa agora Eu quero saber da senhora Cadê a música de suspense aí, Ricardinho? Quero saber da senhora o seguinte Me fale o endereço das lojas variedade Salmo 91 Só um? Só um Ah, tem mais? Tem, o Tirão, o Grande Circular Mais de outros Ganhou! Ganhou aqui, ó Olha, eu não vi aqui na sua casa, tá bom? É um ventilador de mesa, viu? Olha, que bom Eu não vi aqui na sua casa, não Salmo 91 É, variedade, Salmo 91 Glória a Deus Quer mandar beijo pra quem? Quero mandar beijo pro meu esposo Quero mandar beijo pro programa Que eu assisto todos os dias E... E mim? E mim? Aqui? Um beijo, obrigado Olha, Salmo 91 É isso mesmo E o programa agora Que é o programa da comunidade O único programa que leva prêmios Todas as quartas e sextas-feiras Na sua casa Na sexta-feira eu estarei Em algum ponto da cidade de Manaus Agora é o seguinte, Márcia Tem mais ganhadores Tem mais prêmios Na loja de variedade Salmo 91 Mas por enquanto Eu volto contigo aí nos estúdios E eu vou ficar por aqui E daqui a pouco eu volto Obrigada, Emerson Que legal que é ver o Emerson E ver o agora Dentro da sua casa Daqui a pouco o Emerson tem mais, viu? Daqui a pouco o Emerson volta lá do Ouro Verde De novo Mas agora a gente vai Pro rápido intervalo Com 12 horas e 11 minutos E daqui a pouco a gente vai trazer A manifestação dos alunos Em concordância aí Com a paralisação dos professores Eles estão pedindo a volta Às aulas À volta das aulas Na rede estadual de ensino Que tá paralisada Há quase 20 dias É já já Não sai daí não E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto